Música O Lázaro tem mais trabalho nesse tempo quente para manter as frutas frescas. Joga bastante água para manter elas. Aí a fruta ela chupa água e mantém geladinha. Já para chamar a atenção dos clientes é mamata. Com esse calorão as vendas aumentaram 20%. Sempre tem um vindo, porque esse calor todo mundo quer uma fruta, né? É mais saudável, é mais maneiro e todo mundo procura chupar uma fruta. Ali pertinho tem o seu Edmar, ou melhor, seu melancia, como é conhecido. Frutinhas descascadas e geladinhas no copo fazem o maior sucesso. São vendidos pelo menos 100 desses por dia. A fruta é boa no calor, né? E para o bolso do senhor? Também faz bem, né? Está aí um cliente fiel do senhor melancia. Para refrescar, né? Se não fosse a água a gente morre. E uma frutinha vai bem? Vai, com certeza. Sai também muita água mineral no calor, mas a de coco é imbatível. A água de coco vende tão bem no calor, porque ela é insubstituível a outros minerais que a gente encontra por aí. Por exemplo, em termos da desidratação, a água de coco você consegue levar ela engarrafada para dentro de um hospital, para dentro de uma maternidade. Outras coisas talvez você não consiga levar. Então a água de coco é tão importante, não só para vender, mas tão importante também para o corpo. Imaginando o seguinte, é o terceiro alimento mais saudável do mundo, né? O Marcos Antônio morava em Bonfinópolis. Há um ano e meio, resolveu vir para Goiânia para montar uma distribuidora de cocos. Há dois meses vendia cerca de 600 garrafinhas, como esta aqui por semana. Agora com o calorão, esse número praticamente dobrou. O calor veio aí para nos ajudar a prosperar, sem dúvida. Semelhante a esse calor que estamos tendo agora no ano 2024, que eu me lembro foi no ano de 2020. teve um calor semelhante a esse, mas a expectativa sempre é melhor.